É nova! É nova! É pra quebrar! E now that I have been waiting for this, baby Be my baby Caminando e passeando! Caminando e passeando, bonito! Mas é pra mim agora! É pra mim agora! É pra mim agora! Me dançar pra mim agora! Eu tô bombilhando! Eu sou o som! É o som! Eu sou o som! Eu vou cantar! Eu fui morrendo! Eu vou me! Eu sei! Agora! Eu sei que eu venho! Aí você vai! Eu sei, que eu sei! Eu sei que eu sei! Sweet, 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 long in the love Sweet, sweet, love Essa é a mais exclusiva Super, chau, life, drive Amar, morre, venisse A coridade lá em cima Olha, agora veja, que interessa isso Que interessa mesmo Ó, aqui, dá-lhe o medo Alô, Jelit, vado É pra te tocar Vai, vai E cadê? Já se Нап**** É pra te tocar É pra te tocar Olha, olha, letra Ok, dá pra te tocar D�ve, rival Tcharam Amar Dominication O que é isso? É chegado a hora, regueiros, regueiros. Agora, vocês vão sentir toda a pressão sonora das cordas de som da Super Jarlay Fry. Prazer! A inibidosa. A Comerão da Torno Zerão é Floridase. Vai! 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 A hipotera vai gerar a gente, só para todos os planos Vai! A hipotera vai gerar a gente, só para todos os planos A hipotera vai gerar a gente, só para todos os planos Vamos lá, vamos lá Sucessos, lançamentos e mistakes Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Obrigado. 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 É muita qualidade. É muito som. Vem comigo. Aí, Alberto. Vem com a live. Am I the one? Como you love her? Oui. Nigue ela. Vem comigo. Quatro. v� eu não sei falar? É mível. Quando melhor de mim. Normal. Para melhorar, te poder diz. Vamos, vamos Perebra. Vamos. Seria. Vem aí, compadre! O que? Vem, siga! Olha você quebrado! Está na área! E o seu tempo! O pessoal, vamos para a galera sem a gente maçanar! A gente não se lembra! A gente não se lembra! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá Vamos lá. E Merci Bro Promo em novo To find that trust for love Let me go E Merci Bro To find that trust for love Come here Essa moutifica-se o deu bar comercial para nossos caros O DuBasca negando conosco Vai Canguerinha, Ruquh Puta amada, não, quer o dupe É de puta, arrancou a boca, pulo de saco, né? Já arrumava, perda demais, a nova nova, né? Tudo isso, como eu vou falar do lado, tudo isso, cara, meu Deus. Vamos nessa, vamos tomar esse pessoal. Vamos, agora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só quem gostou, tá bonitinho aí, só quem gostou, faz barulho, todo mundo ganhando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito e inteligente Você bloqueou minha mente Eu simplesmente não consigo A sua espécie de luz 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 O gul 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 Vamos lá, vamos lá. Vai, vem, vem. Sucesso! Que nossa! A Jola super job! A Jola super job! So many men You left on the ground I'm gonna put a little Stop your lying and cheat Baby See you baby! I'm gonna live! How's the deal? Yeah Stop your boss and fight Girl Stop that little New light Lido, lindo, lindo high leg Crab your lying and cheat Expert Exclusive Each day I'm gonna be a boy I'm gonna be a man I'm gonna be a boy This is a radio here You're gonna be a man O homem da Atleti já está conosco de todas, como é que é isso? Vamos lá, vamos lá tocar pedra pra galera, a gente sabe que é a Super Live Prime Mais um lançamento, vamos lá, mais um lançamento pra gente aí Tô que mal, né papai? Vamos tocar um lançamento pra galera, já serve pra galera que gostou do clima aqui na Super Live Prime Tá malvíssimo na ocupação, super empatia legal, que ia sofrer uma luz, estragando luz aqui, né? E tá uma loucura, tá uma loucura, bota a vinheta aí gente, bota a vinheta aí pra galera, como é que é? Sucessos, lançamentos e exclusividades, sequência empinhedosa, Radiola Super Cha Life Prime E daqui a pouquinho tem o Zin Superbra e ele só tá na Live Tá bom, né? E dançando isso É coisa nova, é lançamento pra galera Obrigado 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 Vem comigo, responsabilidade da sequência da Lu, Enfernoza, aqui é aqui. Vem comigo, responsabilidade da sequência da Lu. Vem comigo, responsabilidade da Lu.